Vamos acionar agora a Natália Mendonça, que está no setor Vale das Brisas, em Senador Canedo. Meu amigo, sem energia elétrica, né Natália? A gente acende vela, lampião, lamparina, a gente faz de tudo. Agora, num calorão desse, inclusive, há uma previsão de temperatura passada uns 40 graus aqui essa semana, aqui no estado de Goiás e no Brasil, em algumas regiões, e há 15 dias os moradores dessa região de Senador Canedo estão sem água. Natália, sem água é difícil, né amiga? Difícil demais, ainda mais para quem tem filhos, é o que você disse, sem energia elétrica a gente vai se virando, mas sem água é complicado demais. O pessoal está aqui para fazer essa reclamação, quem chamou a gente na verdade foi a Maria do Carmo, já são quase 15 dias sem água, como é que você está fazendo lá na sua casa? Está difícil, viu, está muito difícil, é uma semana sem água e quando tem, não está subindo na caixa, às vezes vem muito suja, muito complicado, muito complicado. E aquela água suja não dá para aproveitar para absolutamente nada? Não, só mesmo para limpar uma casa, dar uma descarga num banheiro, só isso, nem para tomar banho. A gente está aqui na porta da casa da dona Luzia, dona Luzia, vamos entrar lá para a gente mostrar, lá na pia, o que está saindo de água, porque às vezes, ô Loares, vem só aquele vento, às vezes não vem nenhum vento e às vezes até vem aquele fiozinho d'água. A dona Luzia, quando vai fazer o teste, já coloca um baldinho aqui embaixo, né dona Luzia? A senhora faz o que com essa aguinha que a senhora consegue tirar aí? Eu faço o armoço, lavo vazia, né, porque é o que tem, né, porque se fica, tem vez que nem tem, aí eu tenho que aproveitar a água lá da torneira de fora para lavar vazia, ontem mesmo eu lavei tudo lá fora, porque não tinha água. E banho, como é que a senhora faz nesse calor? Quando chove, eu tenho que tomar banho com a água da chuva, como eu tomei ontem. É a saída. Ontem que choveu, deu para juntar uma aguinha? Deu, eu juntei uns quatro baldes de água, graças a Deus. Mas não é isso que ninguém quer, né, o Loares, ficar esperando cair chuva do céu para poder juntar água. A Vitória mesmo tem dois filhos, né? Tenho duas crianças, um de 7 e um de 13 anos. E ela estava me contando uma coisa interessante, que um dos filhos foi para a escola e teve que ir sem uniforme, porque não conseguiu lavar. O que aconteceu? Quando ele chegou na escola, a diretora deu uma advertência para ele, porque ele estava sem uniforme. E você foi lá justificar? Fui, levei ele de manhã para justificar por que ele estava sem uniforme, porque a gente estava sem água. Mas mesmo assim, ela disse que era norma da escola, que ele teria que assinar a advertência. Eu pedi para a Vitória, vamos lá na sua casa? O que você falou para mim? Que minha casa não dá. Minha casa está vergonhosa, não tem como entrar, está muito suja. A pia cheia de louça, roupa suja, não tem nem onde colocar mais. Não tem como. E aí, de vez em quando, quando sobra um dinheirinho, dá para comprar uma aguinha, para pelo menos tomar uma água mineral, alguma coisa assim? A gente que tem criança, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Então, assim, a gente tem que comprar. Para beber, tem que comprar água. Se não comprar, não tem como beber. Como é que eu vou dar uma água barrenta para os meus filhos tomarem? Não tem como. Você já mora aqui há quanto tempo? Mais de dois anos. Sempre esse problema? Sempre, sempre assim. Quando chega, é à noite. Mas agora nem à noite não está chegando. Não está indo para a caixa, não está saindo da torneira. Não está chegando na caixa, dona Luzia? Não está subindo, não. Não está subindo de jeitinho. Não sobe para a caixa, não vem para as torneiras? Não vem para a torneira. E quando vem assim, é só aquele pouquinho. Foi ontem que caiu um pouquinho na caixa. Só isso aí. E eles reclamam, Loares, é justamente porque às vezes até chove. A gente sabe que tem até lá água aqui perto. Nós entramos em contato com a Sanesc, né? Que faz essa operação de água aqui em Senador Canedo. A resposta é a mesma. Se eu tivesse pego a nota do ano passado, ia ser praticamente a mesma coisa. Eles disseram que por causa do final de semana, o consumo é maior e aí hoje, segunda-feira, realmente falta água. Que esse bairro aqui é um pouco mais alto e por isso há essa dificuldade da água chegar nas caixas d'água. Dona Luzia, mostra de novo lá o fiozinho d'água que está saindo na torneira. E uma última resposta é de que eles estão fazendo melhorias, que isso demanda tempo, né? Nessa questão do abastecimento da cidade. E também que a Sanesc lamenta os transtornos e continua trabalhando para normalizar o abastecimento. Só um eu lamento não está resolvendo, né, Vitória? Não, não mesmo. A gente quer uma solução, né? Precisa de uma solução e uma solução permanente. A Maria do Carmo falou uma coisa interessante, Aloares, que aqui eles moram num condomínio. É tudo muito arrumadinho, as casas bem bonitinhas, pagam ali as parcelas e tudo mais, né? Era para ser uma coisa assim, cheia de graça para vocês gostar de morar aqui, mas infelizmente esse problema traz tristeza. É verdade, a gente está muito triste com esse negócio da água, né? É um lugar bom, né? Mas a água realmente deixa a gente muito triste. Precisa de uma solução. Precisa urgente. Vamos ver se tem solução dessa vez, Aloares? Eu disse que estou aqui há seis anos, trabalhei na Record antes, então seria um total de dez. Você está há trinta e até hoje nada, né? E eles aí, ô Natália? É isso que não dá. Gente, aumenta o consumo. Peraí, se eu tenho um supermercado e eu vendo óleo de soja e eu vendo dez caixas por dia, o que eu vou fazer? O meu setor de compras, o meu setor de estoque, vai ter um estoque. Ah, Aloares, mas não se fabrica água. Mas peraí, e senador Canedo? Há tanto tempo é o mesmo problema. Gente, não tem um ano. Se eu pegar, Natália, se a gente pegar uma reportagem de 15 anos aqui na Record, a diferença vai ser só, talvez, o gestor do momento e o bairro, ou talvez, o tempo sem água. Os moradores aí já ouviram essa desculpa? Há quanto tempo que o consumo aumenta e diminui? Essa desculpa, essa resposta já foi dada há quanto tempo, Natália? As três moram aqui há pouco tempo, em senador Canedo. A senhora mora aqui há quanto tempo, dona Luzia? Há seis anos que eu moro aqui. Sempre a mesma desculpa. Você também há pouco tempo, né, marido Carmo? Junto com a minha filha, que ela comprou a casa, deu dois anos, mas eu tenho três meses que comprei aqui. Vocês estão pagando o talão de água? Quanto é que está? O meu vem 55. E o seu? O meu vem em média 60, 62 reais. Está pagando? Todo mês. A sua parte você está fazendo? Todo mês, certinho. E a senhora, dona Luzia, que mora aqui praticamente sozinha? Meu, esse, ontem veio de 20 reais, mas eu pago aqui 80, 90 reais de água. A senhora está com algum talão atrasado ou está tudo certo? Não, está tudo, meu talão que eu recebi ontem está aí, 20 reais. Tudo certinho. Ela estava me contando que a água da chuva que ela guardou ontem, o Loares, ela tinha colocado naquelas bacias que estão lá fora, aproveitou pelo menos para jogar ali, porque esse tempo de poeira demais, não tem dona de casa que aguente ficar numa casa empoeirada, suja, ruim até para a saúde. Então, ela aproveitou essa água da chuva, que caiu ontem, né? Ontem choveu bastante, inclusive, aqui em Senador Canedo. Ela guardou essa água nesses galões, nessas bacias que ela tem aqui, jogou aqui do lado de fora para pelo menos dar uma abaixada na poeira, que não é o certo, né? Ainda mais a senhora, uma pessoa de idade, ter que ficar fazendo isso, esse malabarismo para ter água, está errado. E como aqui está, né? Até o bichinho aqui passa mal, tem que deixar descoberto aqui por causa do calor. Até aqui na torneira aqui, deixa eu te mostrar aqui. Só se já chegou lá um pouco. Ela vai mostrar aqui a do lado de... que está? Deixa eu encher isso aqui, porque olha aí, já não tem mais. E a senhora vai guardando a água aqui, acumulando para a hora que precisar. Vou guardar aqui na hora que precisar. Situação complicada demais para os moradores aqui, viu, Loares? Olha aí, complicado mesmo, eu acho que a Sanés, só lembrando que lá em Senador Canedo não é a Saneago, lá é a Sanés, que é uma empresa municipal. Eu tenho um pensamento o seguinte, está passando da hora de Senador Canedo passar a ter água administrada pela Saneago, porque aí é verba estadual, federal, internacional, vão ter dinheiro para fazer uma estrutura de rede. Gente, a empresa municipal, pelo menos a experiência tem mostrado que não dá conta de atender a cidade, que Senador Canedo é uma das cidades que mais cresce na região metropolitana da capital e precisa de muito investimento para não deixar a população sem água. Obrigado, Natália. A gente continua acompanhando esse caso aí.